Ribeirão Preto viveu mais uma noite de premiação por criação publicitária. Várias agências do interior de São Paulo marcaram presença e mais um prêmio recall de criação publicitária. Ao meu lado, Eduardo Ferrari, do Mais um Belo Evento, com uma participação expressiva das agências do interior de São Paulo. Parabéns. Muito obrigado, Rocha. Você sabe o carinho com que nós fazemos esse prêmio recall. Aliás, todos os eventos que a gente faz, a gente realmente tem um esmero grande em procurar atender bem. E o prêmio recall é uma coisa que a gente faz com muito carinho mesmo. Está investindo, inclusive, num ano extremamente difícil. Aliás, não é um ano extremamente difícil, nós vemos de dois, três anos da economia muito difíceis. Isso reflete diretamente na propaganda, porque as produções são mais baratas, o empresário corta mesmo o orçamento. E os meninos têm que ser muito criativos e têm que rebolar. Mas, ao mesmo tempo, todo prêmio, tudo que você inscreve, é um filho. E, muitas vezes, as agências acabam retraindo também um pouco na hora do prêmio, exatamente porque acreditam que não tem peças premiáveis. Tem peças vendedoras que necessitam vender, mas não tem peças para disputar prêmio, porque, na verdade, é para você colocar a sua criatividade, a sua criação, em contato, lado a lado com outras criações. Mas, nós estamos muito felizes pela forma... Nós fizemos várias mudanças para esse ano e nós estamos muito felizes porque a repercussão foi muito boa. Então, o ano teve uma temática mexicana, foi uma festa e toda a estrutura do prêmio continuou a mesma. Quer dizer, só participam empresas, agências de propaganda realmente estabelecidas. Aqui não tem urgência. Só, realmente, o júri é o mesmo ainda desde a primeira edição, que é coordenado pela BAP, Associação Brasileira das Agências de Propaganda. E o feito é isso aqui. O que vocês viram, as agências que apareceram aqui foram agências de Tremembé, poxa vida... Assis, Presidente, Presidente, Birigui... Assis, Birigui, São José do Rio Preto... Então, isso mostra realmente a abrangência do prêmio, que é a razão pela qual a gente mais luta. Fazer o prêmio realmente de uma maneira abrangente, representantes de 23 cidades, 20 agências de 23 cidades inscreveram peças no prêmio. E esse é o número que a gente busca e esse é o objetivo nosso. Bom, e a partir desse ano, todas as festas serão temáticas. Esse ano foi mexicana. No ano que vem, teremos uma outra festa temática. A ideia é exatamente essa. Quer dizer, a partir da campanha, e quem vai dar isso não é a gente. A gente também deixa isso, obviamente, a cargo da agência que a gente contratar para criar a campanha do prêmio Recall. Não foi a gente que deu uma temática para eles. A MOVI chegou e criou a campanha de guerra, de luta, do fight, em cima da luta da questão mexicana. E a partir daí, toda a temática da festa se desenvolveu dessa forma. Foi muito legal. E toda essa premiação vai estar na próxima edição da revista Recall. Toda a premiação, todas as agências, as fotos do evento, os resultados todos, inclusive o shortlist completo vai estar na edição de dezembro da revista Recall. Tá bom. Bom, parabéns, o evento estava muito legal. Você imagina uma agência sair com 400 quilômetros de distância e saber se vai ganhar o prêmio ou não, porque ninguém sabe. As pessoas vêm para o prêmio sem saber se vão ganhar. Isso chama-se credibilidade, meu amigo. Exatamente. Isso a gente sempre fez desde a primeira edição e não divulgar sequer o shortlist. E as agências ligam. Poxa, eu estou indo de tão longe. Pelo menos me falam se a gente está no shortlist e não está. A gente não fala. Porque o importante, não importa se chegar aqui e não conseguir entregar um troféu porque o representante da agência não estava. Não estava, pena. Mas a gente faz questão realmente nisso, porque o que a gente quer é exatamente manter a importância do prêmio, manter essa credibilidade e principalmente a emoção de estar aqui e ver que entrou na hora, ver que entrou no shortlist e principalmente depois receber os opéus. Mas o shortlist já é uma premiação fantástica. Lu, parabéns. Parabéns pelo evento. Grande abraço e até o próximo ano. Rocha, obrigado. Obrigado por você de novo estar aqui com a gente, sempre participando. Você é um entusiasta grande do prêmio Recall, sei disso. Um divulgador. E nós também só temos a agradecer. Nós vivemos nesse meio, não é? Isso aí. Obrigado, Lu. Prêmio Recall de Criação Publicitária, edição 2016. Música 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 E também para falar do prêmio Recall, de Criação Publicitária. Isso é credibilidade. Isso é uma característica da nossa, desde a primeira edição, que a gente não divulga o que em publicidade a gente chama do shortlist. As peças que tem todas as inscrições, 50 inscrições, uma categoria, os jurados vão lá e separam oito das melhores e dentro dessas oito tem as premiadas. Então, esse é o shortlist. A gente não divulga e tentando fazer o quê? Tentando atrair as pessoas e tentando fazê-las ficarem mais surpresas quando ganham o prêmio. Isso dá resultado. A gente, às vezes, a agência não vem, tem gente que acaba não vindo, mas é uma emoção diferente para quem ganha. Legal. E, a partir desse ano, todas as festas serão temáticas. Na verdade, a gente, antes desse ano, a gente fez 15 edições de uma cerimônia. Não era uma festa, era uma cerimônia que a gente servia um coquetel e ficava lá e tal. Esse ano a gente resolveu radicalizar. É um público muito jovem da publicidade, cada vez mais jovem. Então, a gente quis fazer uma festa. Esse ano, a agência que trabalhou com a gente criou a temática das luchas livres mexicanas e a gente organizou uma grande festa mexicana, com música mexicana, comida mexicana, tequila. E, o ano que vem, nós vamos estabelecer a agência que a gente fizer vai criar um novo tema. Nós vamos fazer uma grande festa com esse novo tema. Parabéns, Ricardo, pelo evento. Grande abraço e até o próximo ano. Obrigado a você, Rochinho, que está aqui. Legal, obrigado. E assim a gente encerra a cobertura do prêmio Recall de criação publicitária nessa temporada de 2016. Até o ano que vem. E assim a gente. E assim a gente.